Motorista de carreta é encontrado sem vida, preso às ferragens de um caminhão. Esse caminhão tombou às margens da rodovia 320. É a primeira informação, confira comigo. Um acidente fatal foi registrado nesse final de semana na MS 320, rodovia que liga o município de Três Lagoas e passa por inocência até a região norte do estado. Um carreteiro do estado de Santa Catarina cruzava o estado do Mato Grosso do Sul quando perdeu o controle do caminhão e capotou na lateral da pista. O motorista acabou vindo à obra. O homem de 67 anos estava debaixo da estrutura da carreta. A polícia militar, a polícia militar rodoviária estadual e o corpo de bombeiros foram chamados. Mas o homem já estava morto, não houve o que fazer. A área foi preservada até a chegada da perícia técnica da polícia civil, que fez um levantamento para abrir um inquérito e investigar as causas da morte do motorista. O caso foi registrado como morte por acidente de trânsito. O inquérito ficará pronto em 30 dias. Com imagens de Edson Carlos, reportagem de Alfredo Neto.